Para quem ainda não adivinhou onde eu estou, vou dar mais uma dica. A atração principal é a banda Jamil e Uma Noites. E nesse clima de praia, nós só poderíamos estar no Luau do Jamil. E a partir de agora você vai conferir tudo o que rolou por aqui. O Luau do Jamil já é uma das festas de maior sucesso no Brasil. Só no ano passado levou cerca de 15 mil foliões ao Espaço Folia. A expectativa para este ano não poderia ser diferente. Estou achando maravilhoso. Muito bom. Tudo de bom. A gente veio ano passado, acho que vai ser muito melhor que ano passado. A sua estrutura está bem melhor e o Abadá é melhor que o Colar também do ano passado. Com certeza esse ano vai superar as expectativas do ano passado. Cara, o público foi satisfatório. A gente criou uma expectativa que foi cumprida. Está lotado aqui o Espaço Folia hoje, as pessoas se programaram. A gente teve uma promoção muito legal, que foi uma venda casada de um pacote, junto com a Ivete, que vai acontecer dia 25 de outubro. Essa promoção esgotou muito rapidamente e o sucesso está aí garantido. E como acontece em todos os anos, o evento trouxe muitas novidades. A começar pelo lançamento do novo DVD da banda Jamil e Uma Noites. Tuca Fernandes, Mano Góes e Beto Espínola, os meninos do Jamil lançando o novo DVD em Clima de Luau. É isso aí, velho. Bom demais. A gente está aqui. Clima de Luau mesmo. Esse é o clima. Trouxemos o sol para aqui, para a cidade. E estamos muito felizes. A segunda etapa do Luau. A segunda edição do Luau do Jamil aqui em Belo Horizonte. A gente fica feliz de ver essa galera toda. Esse ano todo mundo com uma batinha aí. Está com bata, ficou lindo. A galera está linda. A gente passou por aí, viu? O cenário está bonito. A gente vai fazer um grande show para a galera. Cada folião que adquiriu o ingresso ganhou o novo DVD da banda. E não para por aí. A decoração foi um show à parte. 11 toneladas de cenários foram trazidas diretamente da Bahia. Itens como coqueiros artificiais e tendas davam o verdadeiro clima de praia ao Luau. Está um clima de praia, a decoração está maravilhosa. Ah, o clima é genial também. A questão de sustentabilidade foi a grande campanha do evento com o tema Vamos Florir o Mundo. A gente tem feito o máximo possível de coisas, pensando na sustentabilidade. A gente tem o material gráfico todo foi feito em papel reciclável, né? A gente vendendo toda essa história de vamos florir o mundo, né? É uma campanha de nós vamos trabalhar isso. E o Luau, a tendência é que seja sempre assim. Isso tem crescido muito no Brasil, acho que no mundo também. As pessoas estão tendo mais consciência. E quanto mais você informar, né? E você der a oportunidade das pessoas participarem dessa preservação do meio ambiente, é maravilhoso. Eu até notado que os lixos estão em terra. Tem lixo para balata, tem lixo para vidro. O lance do lixo reciclado. Dali você pega aquilo, sai e leva para o seu dia a dia. Então eu acho importante demais. Fica muito feliz de estar contribuindo mais uma vez ao mundo com isso aí. E os foliões aderiram à ideia. Fazer esse evento tão grandioso e mostrar para as pessoas se conscientizar sobre a importância de preservar o mundo. O homem está devastando tudo, poluindo tudo. Tem que ser mais consciente, tem que entender que é importante preservar. Eu acho importante o homem se preocupar com o futuro do nosso planeta, porque é os nossos filhos o futuro que nós estamos plantando hoje em dia. Após uma espera ansiosa, chega o momento mais esperado da noite. Tuca Fernandes, Beto Espínola e Manu Góes finalmente sobem ao palco. O morrinho abandonado em uma grande alta strata. Vai rolar luz, faz tudo rolar. Vendo estrelas caindo. Mas eles não foram sozinhos. Uma grande surpresa ficou por conta da mistura do rock mineiro com o axé baiano. Fodé e Maurinho do Tia Anastácia fizeram uma participação especial e conversaram com o Fusarca. A gente ficou muito orgulhoso, assim, pelo convite da galera. E pra gente, cara, a gente artista, não existe essa distância. Não existe. Existe a música boa, a música de qualidade. O Jamil tem muita coisa bacana. A gente, se não fosse bacana, não faria o sucesso que está fazendo. Uma coisa legal que une, independente do estilo, que junta todos os artistas, é o objetivo de fazer um show. O objetivo de fazer um show é fazer a festa pra galera, fazer a festa pro público, assim. É nesse clima de festa que o Fusarca se despede. Faça contato e mande um e-mail para fusarca.newtonpaiva.br Você pode assistir todas as matérias em nosso perfil no YouTube. Fique com um pouco mais da banda Jamil e Uma Noites. Nos vemos em 15 dias. Até lá! No programa de hoje, o Brasil comemora 200 anos. Passagem 3, 2, 1. Nesse clima de praia, o Fusarca, arroba, Newton Paiva, por... Blá, 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 blá. Música 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 Música